Tiago Brito de Souza, 18 anos, Fredson Mendes Bernardo, 30 anos e o Júlio César Pereira, de 25 anos de idade, foram presos após praticarem um roubo numa residência localizada na rua Diamante, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Segundo informações da polícia, os moradores da residência estavam em frente do imóvel quando quatro indivíduos chegaram ocupando este veículo. Três suspeitos desceram e um deles, armado, anunciou o assalto, rendeu e ameaçou toda a família. Os suspeitos adentraram na residência e subtraíram do imóvel uma TV 32 polegadas, três celulares e uma mochila. Após o roubo, os suspeitos fugiram do veículo, porém se depararam com uma guarnição do Patamucói, na Avenida Calama, com a rua Daniela, no bairro Raponian, na mesma região. No momento da abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir. Já os outros três suspeitos acabaram detidos e encaminhados para a central de flagrantes. Este revólver calibre .38, com seis munições, foi encontrado no veículo juntamente com os objetos roubados. As vítimas foram até a delegacia e reconheceram os suspeitos. O automóvel não havia restrição de roubo. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silver, o plantão de polícia. O retrato é realidade sem retoques. O retrato é realidade sem retoques. O retrato é chamado de Osinaldo Alencar. Os ante Dragõesãos são de Abelho.